Sr. Sérgio Rubinato, Sr. Sérgio Rubinato é sobrinho da Dona Irã Barbosa. Para quem não sabe, a Dona Irã Barbosa é um nome artístico. Qual o nome de batismo do homem? João Rubinato. João Rubinato, que nasceu em Valinhos. Em Valinhos. Trabalhamos juntos ontem 13 anos e viajamos todos os interiores de São Paulo. Apesar de minha família não ser aqui de São Roque, na proximidade, nós já trabalhamos aqui em São Roque quando era vivo. Ah, trabalhando o quê? Vieram fazer show aqui em São Roque. Vieram fazer show. É, e fazer muito... Meu tio gostava muito do interior. Principalmente nessa área aqui, de vocês aqui. E uma vez, eu até falei para o pessoal da organização, acho que foi em 84, 83, a Dona Irã Barbosa foi homenageada por uma escola de samba e a esposa da Dona Irã desfilou. Desfilou. Não foi em 88. Acho que não chegou... Não sei se era 88, acho que é 83, 84, um pouquinho mais atrás. 82, é. Eu também desfilei junto com ela. Não ficou nenhuma foto? Porque eu já procurei registro, foi a escola de samba do Cambará que fez sua homenagem, e eu não consegui encontrar o registro. Se tiver uma foto lá no seu arquivo, manda para a gente. Por favor, sem contato e manda sim. Pode deixar. E aí, a Dona Irã, trabalhando em rádio, fazendo o charutinho, com música, você acompanhou a Dona Irã por muitos anos? Não acompanhou. Acompanhei a fase final da vida dele. Quando meu tio foi gravar o long play com a voz dele, meu tio era com o monstor, compunha e entregava a música para o irmão da cara do cantar. Em 73, ele passou a gravar com o nome dele. Três long play juntos. Aí montamos uma estrutura para ele poder fazer show. Aí trabalhando três anos juntos até a morte dele e o companheiro. Agora, tem muitas histórias da Dona Irã. E o Ernesto? O Ernesto existiu? Existiu, sim. O Ernesto faleceu há três anos atrás, o Ernesto Polhelo. Foi um parceiro da Dona Irã Barbosa. Meu tio fez aquela música dele. Não deu nenhum clã na vida do meu tio, não. Aquilo era uma licença poética. Era uma pessoa muito agradável, muito inteligente. Para ter uma ideia, ele com 99 anos fazia a palavra cruzada e resolvia teorema de matemática. Tocava violão e cantava, com 99 anos de idade. Que beleza. E como é que o senhor vê? Hoje tem um acervo do Dona Irã, que a exposição que tem aqui tem peças originais do Dona Irã. Todas as reações originais. Então eu aprendi esse parceiro, o que era da família, e agora eu queria me expor para você conhecer um pouco da vida e a obra da Dona Barbosa. Os brinquedinhos que ele fabricava, a roupa que ele vestia, as partículas, a música dele. Então estou com o povo de São Roque, tomar conhecimento. É isso aí. A Dona Irã, que deixou realmente muita saudade, principalmente deixou toda essa obra, né? Quem é que não canta a trem das 11, né? É verdade. A trem das 11 é uma música, hoje que você canta desde criança, de 9, 10 anos, até pessoas com 80, 90 anos. Todo mundo conhece a letra. E deixa só, a esposa dele já faleceu também. Eu lembro que uma vez eu entrevistei o pessoal do Demônios da Garoa, quando eu trabalhava na Jovem Pan. A gente ligou para o Rio de Janeiro, a filha dele morava no Rio de Janeiro. Mora lá até hoje. A Marilena reside lá até hoje. Então a Dona Irã tem uma filha? Uma filha só. Uma filha só, quer dizer, reside no Rio de Janeiro. E, por exemplo, você é sobrinho dele? A Dona Irã teve quantos irmãos? Tive três irmãos. E três irmãs. Então são cem. Eu sou filho do irmão dele, do anjo. Legal. E o senhor ficou emocionado de ver essa homenagem e ter o Dona Irã aqui? Muito, muito. Até quase sem voz a hora que eu ouvi a fotografia dele aqui. É uma homenagem que esse povo de São Paulo que prestou ele. Isso é, Dona Irã que tem a alma paulistana, né? É isso aí. Obrigado, seu Sérgio. Grande abraço. Muito obrigado. Um abraço. É isso aí. Toma um vinho aí, ó. Obrigado.